A renda é... Opa, opa! Já não viu o corão? Opa! Opa, opa! Yeah! Opa! Opa, opa! Já não viu, já não viu! Opa! Opa, opa! Será que você não tá usando o meu perfume? A noite quando sai, quando vai se divertir? Sabe que você mandou recados para mim? Quer voltar mais, vem aí! Que até me esqueceu! Sabe que você andou escrevendo o meu nome? Na beira, na praia, dentro do elevador? Sabe que você andou um pouco distraída? Ouviu o nome no ar, vem o Flávia do Mar? Será que você já não está mais tão segura? Será que você ainda não sabe perdoar? Ou será que você não está repetida? Se você quiser, sabe o que eu vou lá? Quero ouvir você me dar, vai! Opa! Opa, opa! Yeah! Opa, opa! Fima! Opa! Come on, come on, baby! Canta aí, brilha aí! Opa! Yeah! Eu fico rindo à toa, eu fico rindo pra caramba Eu fico rindo à toa, eu fico rindo pra caramba Eu fico rindo à toa, eu fico rindo pra caramba Será que você já não está mais tão segura? Será que você ainda não sabe perdoar? Não, não Será que você não está repetida? Mas se você quiser, sabe onde me encontra? Vem daí, quero ouvir você Opa, come on, come on Volta, volta 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 Tá bonito, tá bonito Come on, come on Será que você já não está mais tão segura? Mas se você quiser, sabe onde me encontra? Quero ouvir você Volta, volta Volta, volta Quero ouvir você Volta, volta Baixa aí, as mãos lá em cima As mãos lá em cima Vem daí, as mãos lá em cima Tá bonito demais Tá bonito demais Vem daí, as mãos lá em cima Vem daí, as mãos lá em cima Vem daí, as mãos lá em cima Oh, 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 oh Obrigado.